Voltando à altitude atribuída, os investigadores descobrem que, depois do raio, os pilotos estavam em um cabo de guerra com o avião. Não consigo fazer o avião subir. Como está o seu lado? Está muito pesado. Então tivemos que ver por que a tripulação entendeu mal o status da aeronave. A Tarta Centro. Agora você pode ter três meses de Disney Plus por apenas 8,50%.